Enquanto a população de Soretama comemorava a chegada de 2016, o primeiro homicídio do ano era registrado no bairro Salvador. A vítima, Josias Vicente, estava bebendo com amigos em um bar da região, quando desconhecidos efetuaram vários tiros em sua direção. Este vídeo revela que a vítima, mesmo alvejada várias vezes, ficou por alguns minutos esperando socorro. Mas ele só chegou momentos depois e a vítima veio a óbito no local. De lá pra cá, a Polícia Civil estava à procura de dois homens, que seriam autores dos disparos. A perícia constatou mais de 20 tiros contra Josias. A equipe do delegado Fabrício Lucindo fez nesta semana o que pode ser a prisão do autor. Vanderson Santos dos Reis, de 22 anos de idade, vulgo Baianinho, é apontado pela polícia como autor dos tiros. Ele foi preso nesta terça-feira em uma casa que servia de esconderijo em Aracruz. De acordo com os policiais de Sooretama, Vanderson, o Baianinho, contou com a ajuda de Giovanni Luiz Santana de Souza, de 18 anos de idade, que já estava preso no CDP de Aracruz pela prática de crime de tráfico de entorpecentes. De acordo com o inquérito do delegado Fabrício Lucindo, Baianinho era responsável pela distribuição de drogas no bairro Salvador e tem passagens por roubo e tráfico de entorpecentes, além de homicídio. No momento da ação policial, Baianinho foi surpreendido ainda dormindo, na casa onde estava, na periferia de Aracruz. Ele não teve oportunidade para resistir à prisão. No interrogatório, o acusado negou os crimes, principalmente a morte de Josias Vicente. Mas a polícia disse ter provas robustas contra ele. Agora, Baianinho vai se juntar a seu comparsa no presídio de Aracruz.